Eu sei que nós somos Eu tento disfarçar Dizas que não consegues acreditar Que um dia eu não posso me entregar Mas em segredo eu te imagino de noiva E no teu dedo eu já vejo uma aliança É chata mas mesmo assim Eu quero só pra mim Aceita o meu pedido Casa comigo És a mulher que eu amo Para sempre eu prometo Te dar amor e a esperança comigo Vou ser um bom marido Em seguida sou novo Mas pra ti já tô pronto Vou fazer tudo pra te convencer Tens tantas razões para duvidar Yeah Eu falhei contigo no passado Confiar pra ti tá complicado Sem medo Eu entendo Sem segredo Eu imagino Eu imagino Eu compartilho Eu compartilho Vamos até a próxima Qualquer